Música Olá, sejam bem-vindos ao programa Mundo G comigo, Chihaz Gola de Vente. E hoje a gente vai mostrar pra vocês a cobertura do que aconteceu na melhor festa de Belo Horizonte. Eu estou falando da BH Awards 2014, que aconteceu no Estação 2000. Parabéns, tia Kayete, pela realização do evento. E quem hoje vai mostrar pra gente com cobertura completa é o nosso querido Júnior Vieira. Olhem só! Música É isso mesmo, Chihaz e todo o público do programa Mundo G. A gente está aqui no Estação 2000, mais uma premiação do BH Awards 2015, os melhores do ano. Você vai acompanhar agora no programa Mundo G. Vem comigo! Música E quem está dando o ar da graça aqui no programa Mundo G, Chihaz, é a nossa querida Bruna Piaz, do programa Divirta-se da TV Alterosa. Seja bem-vinda! Chú, tudo bem! Lindona, né? Obrigada! Hoje está concorrendo ao prêmio aí de melhor apresentadora, certo? Eu estou ansiosíssima por isso. Gente, vai que eu ganho? Não, fala sério, eu vou ficar muito metida, né? Bruna, conta aqui pra gente. Como é que é pra você hoje estar recebendo um prêmio numa casa GLS aqui em BH? Ô, Ju, eu amo. Eu amo o público GLS. Meus melhores amigos são GLS. Então, assim, pra mim é um prazer receber um prêmio numa casa como essa, com amigos tão queridos, se eu vier receber, né, gente? Claro, eu já estou me colocando assim, ó, como se eu já tivesse ganho. Mas pra mim, se eu ganhar, vai ser um enorme prazer participar disso. Você de casa que está aí assistindo o programa Mundo G, vê aí o programa Divirta-se. Hoje, a Bruna, ela está um pouco brilhante porque estava gravando com a Cayette. Com a Cayette. Na verdade, a Cayette fez o lançamento do livro dela, né? E eu, pra homenageá-la, porque eu sou muito amiga e fã da Cayette, eu fui vestida de Cayette, gente. Ó, que bacana, hein? Fui vestida de Cayette em homenagem ao lançamento do livro dela. E como é que foi estar vestida de drag queen? Adorei. Aí uma parte de mim, eu acho que é drag. A Bruna, a gente tem uma amizade, a gente conversa muito, tanto pela TV Alterosa. E quando eu soube que ela ia estar aqui hoje no Estação Recebendo o Prêmio, eu fiquei muito feliz. Porque é uma pessoa bacana, fora das câmeras. Uma pessoa que é amiga, que está com você aí, que te ajuda. E é bom, né? Ter essa pessoa linda é bonita demais, né? Obrigada, você também é. Bom, gente, é tudo mentira, DL. Que mentira, gente, para. Chihaz, a gente vai dar um giro. Daqui a pouco a gente volta com a cobertura especial pra vocês. Um beijo, minha linda. Beijo. Vamos começar Nossas premiações Melhor sauna de 2014 As indicadas a melhor sauna são Olimpo Termas 24 Horas 3 Chic E Chili Peppers A melhor sauna de 2014 Vai para Olimpo Termas Aplausos Isaac Power divina Uma das estrelas da Olimpo Da noite guerreira Obrigada Pela presença de todos vocês Obrigado por esse evento maravilhoso Não teria outra pessoa mesmo Para representar a gente A nossa classe LGBT Que está muito bem representada Por essa pessoa maravilhosa Em nome da sauna Olimpo E dos donos Adhemar e Valtinho Agradeço muito esse prêmio Paulo Herpesos E até a próxima Tchau, tchau Vem aí Um lugar que a gente ama A melhor boate de 2014 As indicadas são Giz Club Josefine Estação 2000 E After Rouse E a grande vencedora Boate 2014 Vai para Giz Club Aplausos Aplausos Para Babalu 2014 Estação 2000 Estação 2000 Mineiro Pio Mineiro Rancho E Bar da Cássia E o melhor bar de 2014 Que sacudiu a galera Foi Mineiro Pio Aplausos 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 Com muito orgulho e carinho Eu estou recebendo esse prêmio Não é só do É o meu É de realmente Toda a equipe do Mineiro Pio Aplausos Aplausos A equipe do Mineiro Pio Os artistas que lá vão Os que cantam Os que fazem show Os clientes Que aliás tem vários aqui Esse prêmio é todo nosso E agradeço o carinho Dessa Iniciativa que vocês tiveram Parabéns E que essa iniciativa Cresça em Belo Horizonte Entendeu? Valeu, brigadão Está aí o amor representado Dos clientes Mineiro Pio Vencendo o melhor bar De 2016 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olhem só! Entre em contato através das nossas redes sociais, e-mail ou nosso WhatsApp. De volta com o nosso programa Mundo G, vamos agora conferir a segunda parte do que ocorreu nessa grande festa. BH Awards 2014, vocês só assistem aqui conosco no programa Mundo G. Vamos conferir? Os indicados a melhor promoter de 2014 são a Siris, Simone, Denise, Nátia e Guilherme Gomes. O melhor promoter de 2014, Guilherme Gismayes Amalu! Gismayes arrasando em dois? Gente, muito obrigado, muito obrigado por esse prêmio, Kayete, é com prazer que, não eu agora, Babalu, mas o produtor, promoter, Guilherme Gomes, tenta fazer o melhor pra vocês, que vocês vão nos mais novas casas, tá bom? Continuem se cantando, tentando descobrir o melhor que tem aqui, porque tem muito talento, muito talento pra nós, nós dois, os árvores juntos. Esse prêmio na verdade, esse prêmio na verdade, esse prêmio na verdade de vocês, o público. Mais uma categoria ao BH Awards 2015, melhor destaque do Rádio Mineiro. Aquelas vozes que a gente escuta, que a gente ama e que a gente curte muito. Os indicados são Dudu do Grafite, programa Grafite, Rádio 98 FM, Ricardo Amado, também da Rádio 98 FM, Nicole DeBufier, da Rádio Transamérica FM, e Paloma Santos, também da Rádio 98 FM, e o vencedor, ou a vencedora da Voz do Ano no Rádio Mineiro, Paloma Santos, programa Central 98, o Morita, ela que faz a Dilma Rousseff. Para, gente, eu queria muito que a Dilma respondesse o que ela achou desse presente. Amigas e amigas do barco, vale a sua ação. Eu estou muito satisfazida de estar aqui com vocês, no que se refere à questão do Grêmio lá. O que é que é ver? Gente, que alegria ganhar um Oscar. Eu queria agradecer a academia. Nunca fui. Mas eu sempre quis fazer essa piada. Maravilhoso. Eu vou mostrar para a cara das inimigas, raspar assim, olha, eu tenho um Oscar, fui supletivo, fui supletivo. Mas eu tenho um Oscar. Um beijo, Brasil. Obrigada. Melhor programa interativo de 2014. Os sindicatos estão Café com Silvete Montila, Mix TV e Mundo G. O vencedor é Mundo G, programa Mundo G, que prestigia a noite gay mineira, que há muitos anos está frente com o grupo maravilhoso, Chiraz de Verde. Bom, primeiramente, boa noite. A Chiraz não estava aqui, né? Infelizmente, aconteceu um imprevisto. Mas eu queria agradecer a Caete pelo incentivo e dizer que há cinco anos atrás a gente trazia para Minas Gerais um programa gay nos montes de São Paulo, Rio de Janeiro, que valorizasse mais o artista, as casas e pudesse levar a cultura que a gente tem, que é rica, para o Brasil inteiro. Então, se você conhece a Mundo GTV, conhece a Chiraz, ou se você não conhece, acessa lá mundogtv.com.br e prestigie o nosso trabalho, que há cinco anos a gente faz com o maior carinho para todos vocês. E vale lembrar que a gente continua sendo a única web TV GLS de Minas Gerais. Muito obrigado a todos vocês. Melhor espetáculo de 2014. Os indicados ao melhor espetáculo de 2014 são A Maré, uma comédia, que tem Naira Brizardi. Rose, a doméstica do Brasil. As Barbeiras, uma entregada quase perfeita. E Meu Tio é Tia. A comédia de 2014, que inclusive tem no elenco a nossa diva das cestas. Marilu Barratinha, As Barbeiras, texto de Wesley Macchioli. Mais montado em peças de Belo Horizonte, que descobre elencos e realmente tem muito sucesso no seu nome. Parabéns. Amor, obrigado. Que surpresa. Me dizer que As Barbeiras, mais do que empregar LGBT, é a vitrine. E é trazer a família pra perto e com respeito, com humor. E assim, As Barbeiras, é Wesley Macchioli, a Fred Moza, Marilu Barratinha. O Will Soares, que entrou a Brilhantango. Tá lindo fazendo a nova Valéria, a nossa terceira Valéria. E Caete, a nossa eterna Leila. Um beijo pra vocês. E a gente tá de volta breve e breve. Melhor Festa de 2014, as festas que a gente ama. As indicadas são Noite do Frango Assado, White Motion, Lindo Lago do Amor, De Leite e Me Serve Badia. A festa que assabutiu e lacrou 2014, a melhor festa do ano, Noite do Frango Assado. Aniversário do Carlusco da Estação 2000. Parabéns aí, representando o Carlusco que tá trabalhando. E agradecer em nome dele. Em nome do Carlusco, gostaria de agradecer a todos que dirigiram a Estação 2000. E agradecer a Caete por proporcionar essa festa maravilhosa aqui na Estação 2000. Um abraço a todos vocês. Naila Brissart e Perfecte. Melhor figurino de 2014 que lacrou o ano, Perfecte! Gente, obrigado pelo Carlusco de vocês. Obrigada, Caete. É surrado mesmo. A gente passa noites e noites bordando, fazendo. Mas espero que eu tô agradando vocês. Obrigado pelo Carlusco de vocês. Beijo, até a próxima. Tchau, obrigada. Parabéns, linda. Figurinho belíssimo, merecidíssimo. Bom, categoria disputadíssima. A Drag Queen do ano de 2014. Aquela que mais aconteceu, que mais ganhou aplausos e que mais foi original no ano. As indicadas são... Perfecte, Vandera Jones, Naila Brissart, Lady Nicole, Aisla Pirvin. Marilu Barraginha, a grande Drag Queen de 2014. Marilu Barraginha, a grande Drag Queen de 2014. Marilu Barraginha! Mas é verdade. Muito show, muito talento, muita originalidade no palco e sempre criando e inovando. Parabéns. Pra mim é uma honra ganhar esse prêmio, principalmente a Caete, que é minha amiga. E esse prêmio aqui, na verdade, vai um pedacinho pra cada uma dessas pessoas que a Caete falou aqui em cima. Que a gente não tá disputando uma com a outra. Esse prêmio aqui veio pra mim pra eu dividir com todos os meus amigos que arrasam e fazem a noite pela noite onde acontecer. Obrigado, boa noite. Prêmio pela obra completa e dedicação ao mundo LGBT. Aplausos para a Valquíria Larroche! Valquíria Larroche! Viva! Te amo! É, te obrigada. Eu achei que foi, assim, uma iniciativa que a gente tem que reconhecer e parabenizar que a noite pela original está precisando mesmo de incentivos. E partindo de você, eu acho que é mais do que o incentivo, né? É mérito de todas as artistas, todas as pessoas e mais do nosso público, né? Então, obrigada a todas e todos. Parabéns a você, você que é merecedora de tudo que você tá fazendo essa noite e por tudo que você faz no rádio, na televisão, no teatro, onde você passa sempre um sucesso. Obrigada, viu? E aí agora, aqueles aplausos do show do ano, as indicadas ao show do ano são Vandana Jones, Aisla Pirvi, Perfect e Naila Brizardi. O melhor show de 2014, Perfect! Ai, obrigada, gente. Obrigada, Caete. Obrigado pelo caixão de vocês. É muito esforço mesmo. Que bom que eu ganhei meus prêmios. Obrigado pelo carinho. Beijão e até a próxima. O cliente que se joga com a gente aqui na estação, que curte a nossa balada e os indicados são Islander, Cristal e Roberta Loira. Ele que prestigia todas as festas. Aplausos para Islander, cliente do ano. É um privilégio poder ser e estar aqui do jeito que eu nasci. Eu nasci assim, eu cresci assim. Olha, somente Deus, Deus, Deus para fazer de mim essa pessoa que eu sou. Obrigado à estação. Obrigado a você, Caete. E obrigado a todos que direto e indiretamente me aceitam do jeito que eu sou. E nesse momento, eu só vou agradecer a Maria de Fátima Andrade Perdigão, que é minha mulher, fiz 20 anos de casado dia 1º de abril. E aquela mulher, posso até pagar minha língua, não toque por homem nenhum. E esse Grêmio é para você, Fátima. Um beijo grande. Beijo, óculos. Melhor DJ de 2014. Os indicados são DJ Alan Natal, DJ Oliver Nelson, DJ Marcelo Lupe, DJ Max Machine e DJ BG. O melhor DJ de 2014, senhoras e senhores, DJ Marcelo Lupe. Parabéns, amor. Deu vontade de fazer de xixi agora. Bom, gente, eu tenho que agradecer Especialmente a vocês Muito obrigado, não sou muito bom em microfone Tenho que agradecer aquele Aquele moço lá que me ensinou a fazer tudo Que eu sei fazer hoje, que é o Oliver Nelson Devo tudo a ele Esse prêmio, muito obrigado, Cayete Não é fácil Fazer o trabalho que eu faço Ali embaixo, que é tocar de tudo Agradar todos os públicos É muito complicado Nós recebemos muitas críticas Mas eu faço com carinho e com amor Muito obrigado pelo prêmio ... daqui da cidade de Belo Horizonte São mineiras, as indicadas são Bruna Piasse, do programa Divirta-se Da TV Alterosa, SBT Minas Fernanda Queula, Pratos e Panelas Da Rede Globo E Shiraz de Venche do Mundo G Online A grande apresentadora Revelação de 2014 Bruna Piasse, Divirta-se SBT Alterosa, aplausos Olha, ela veio montada de drag Que é Ladri Vida Parabéns, amor Pelo trabalho lindo em 2014 Na SBT, na TV Alterosa Obrigada, Cayete É uma emoção receber esse prêmio Principalmente porque a TV Alterosa é a TV dos mineiros E eu acabei concorrendo com pessoas que são da TV Globo E assim, eu fiquei muito feliz Eu sou nova em televisão Muito que eu aprendi foi inspirada na Cayete Minha grande professora E você sabe de mim Então é seu Obrigada Pelo carinho A melhor dublagem do ano Elas que arrasam na dublagem Não mascam chiclete Não fingem de boba E venha que canta a letra inteirinha pra vocês As indicadas são Naila Brizardi Lady Nicole Vandera Jones Perfect E Aisla Pirvin A melhor dublagem do ano de 2014 Ladies and John Dramas Lady Nicole Feliz Surpreise, né cachorra Que delícia Ajeitando o truque ali Foi assim que te obrigado Pelo prêmio gostoso De volta por sete anos, né Que maravilha Sem modéstia, não é o primeiro não, tá Foi? Você vai de mim Estou muito feliz E satisfeito Obrigado pelo carinho É um trabalho que a gente faz Com dedicação mesmo Com carinho Com vontade Com prazer Obrigado a vocês pelo carinho mesmo Não é verdade? Meu parceirão de Jânio Nelson São as quinta-feiras Não é verdade? Não mais? E a casa, né Magali 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 A gerente Os líderes da casa Que todo Trabalho na casa E o pessoal O Carlos E tal E o patrozinho também Tá aqui Também Lá do Mineiro Rio E o Evandro Também Obrigado E toda a equipe Minhas amigas De plantão Não é verdade? Bora Beijo a todas Beijo a todas Beijo a todo carinho Gente Melhor show caricato De 2014 As indicadas são Carlinhos Brasil Naima Brizardi E Katiele Polamisch O melhor show caricato De 2014 Katiele Polamisch Ai, eu jurava que era fina Tô aqui esperando Caricata Ai, arrasou, gente Ai, meu cu Adoro Obrigada Democionada Gente Mas assim Obrigada mesmo Caiete Mas Mãe É céu Carlinhos e Naila Arrasam demais também Aprendi muito com eles Eu comecei tem pouco tempo Então ainda não deu tempo De eu mostrar pra vocês Aí no meu trabalho Só na estação Eu tenho 14 anos Mas obrigado Gente E obrigado a vocês Que curtem o trabalho De Katiele Polamisch Obrigado De Deus do coração Obrigado Caiete Melhor cantora De 2014 Aquelas que embalam As nossas noites Cantam Ensaiam Produzem E são afinadíssimas As indicadas são Gisele Andrade Angela Evans Negra Jack E Paula Sete A melhor cantora De 2014 Angela Evans Ô gente Vocês não tem noção Do que que Essa premiação Significa Eu que estou aqui Cantando Pro público LGBT Que comecei aqui Na estação Já vão Já são 14 anos E meio E É É o lugar Das pessoas O público Que sempre me abraçou E que me deu Tanta coisa boa Sempre vim me prestigiar Estou aqui Há tantos anos Produzi meus discos De MPB E agora aqui A consagração Maravilhoso Sensacional Próxima categoria Vem aí Melhor bar Ou boate Em estrutura Os indicados são Estrutura Para receber E para sair Os garçons Todo mundo Estação 2000 Giz Club Minero Bill O vencedor De melhor bar Estrutura Ou boate Minero Bill Um prêmio Um prêmio só Já foi muito gratificante Dois Tá bom demais Parabéns Pela iniciativa Tá muito gostoso Tá dentro de casa Tá agradável Parabéns Pela iniciativa Muito obrigado Pelo segundo prêmio Tá querida Última categoria Da noite A melhor Sexta-feira Do ano De 2014 De um lado A sexta-feira Do Giz Mais Que bomba Que tem filas Do outro O Baladão Do Estação A melhor Sexta-feira De 2014 Baladão Do Estação Com Marilu Marrajinha Cadê Marilu Gente É muito difícil A gente ficar À frente De uma noite Eu tive o prazer De ser convidada Aqui pela Estação Eu já tô aqui Há bastante tempo Tenho orgulho De ter dedicado 24 anos Da minha vida À noite LGBT E muito feliz Por esse prêmio Ai Caete Obrigado 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 E esse prêmio Eu dedico A todo o staff Da casa DJs Barmens Pessoal que limpa O banheiro Todo mundo É tudo uma equipe Uma engrenagem Muito obrigado Meu Deus Mais uma conquista Aparece amor Deus te abençoe Bom Agora a última premiação Da noite Música DJ Quem será a drag queen revelação De 2014 Beyoncé Ravel Ou Paola Venturini Fred Moza Presidente do júri Deixa eu pegar aqui o troféu Você vai anunciar Veredito unânime E entregar o prêmio A melhor drag queen revelação Boa noite a todos Primeiro lugar Parabéns pela sua iniciativa Que continue aí Por muito tempo Bom 4 pessoas no júri E a escolhida Todas Duas Fantásticas Nós gostamos muito Das duas Tá Mas o prêmio É seu Marabéns Beyoncé Ravel Drag queen revelação Beijo Paola Sucesso na sua carreira Ele também grilhou muito aqui Beyoncé Aplausos Para Beyoncé Ravel Gente Eu vou resumir Gente Essas artistas aqui São as pessoas Em que eu mais me inspiro Então Não tenho por que Eu tá com esse prêmio na mão Se não for pra dividir Com vocês E com vocês Porque se não fossem vocês Eu não estaria aqui Cada uma Tem uma participação nisso Então eu quero agradecer Muito, muito obrigado Eu tô muito feliz Muito feliz mesmo A gente tá aqui com a nossa Querida Calhete Que apresentou Eu acho que o prêmio Veio a calhar A gente precisa disso Com esse respeito Com o trabalho Com o nosso mundo LGBT Então ano que vem Vai ter mais Tô muito feliz Acho que é um prêmio Muito justo Sabe Quem ganhou Mereceu de verdade Obrigado ao mundo Gê Por estar aqui Cobrindo Estamos aqui Porque dá pra representar Os artistas As casas Que ainda não acreditam Um pouco na gente Mas a gente vai mostrar Que nós somos capazes De levar a cultura LGBT E a gente vai fazer o Brasil E a sua iniciativa E a gente vai fazer o Brasil E a gente vai fazer o Brasil E a gente vai fazer o Brasil Já que você ainda Quero estar agradecendo A Titia Calhete Obrigada Juntamente com toda a equipe Lá do Estação 2000 Porque nós ganhamos O nosso troféu Como o melhor programa De entretenimento Da internet Obrigado Valeu mesmo Fiquei muito Muito feliz E parabéns Por essa iniciativa Por esse projeto Espero que possa ter vários E parabéns também A todas as ganhadoras O programa Mundo G Vai ficando por aqui Júnior Parabéns pela matéria Parabéns a todas as pessoas Que lá se apresentaram Fiquei muito 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 feliz De estar apresentando Mais um programa Para todos vocês Se vocês curtiram O nosso programa Entra aqui embaixo E coloca ok Lembrando que é sempre Importante O seu compartilhamento E que vocês aí Também comentem O nosso programa Para a gente estar Sempre melhorando Para vocês Vou ficando por aqui Um super beijo No coração E até o próximo programa Se Deus quiser Tchau 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 Tchau